Música Estamos aqui na Câmara Municipal de Cuxadá com o vereador Luiz do Hospital que vai falar pra gente exatamente sobre essa discussão que foi aprovada hoje a questão salarial dos agentes de endemias como também dos agentes de saúde aqui do município de Cuxadá Luiz, como é que foi essa votação, como é que você vê aí essa luta que os agentes têm tido para conseguir? Você falou uma coisa interessante, a questão da luta Interessante, tudo que é do trabalhador, embora que o prefeito seja do partido dos trabalhadores se transforma numa luta para conseguir o que é de direito, o que é dado ao trabalhador Mas graças a Deus foi aprovado por unanimidade E nós devemos salientar o seguinte A função dessas duas categorias, por exemplo, da prevenção Os agentes de saúde, as agentes de saúde, eles têm a capacidade, através do seu trabalho evitar que muitas vezes as doenças aconteçam Ou seja, trabalham basicamente com a prevenção Da mesma forma, os agentes de endemias que combatem principalmente o mosquito Aedes aegypti Onde através dele nós tivemos a chikugunha, tivemos a azes tipo 1, tipo 2, tipo 3 Nós tivemos a zika vírus Então assim, graças a Deus essas duas categorias vêm desenvolvendo um trabalho muito importante dentro da nossa cidade Principalmente nessa época da quadra invernosa Onde é a maior incidência, o maior volume de casos Mas graças a Deus, até agora, através do trabalho deles, das duas categorias Nós não temos tido epidemia dentro do Xadá Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Muito bem-vindo! Obrigado por assistir!